Perigo Resolvendo gravar aqui novamente Eu tô vendo uma frase ali Vamos ver se dá pra vocês lerem Atenção Toda imprudência anda ao lado Anda lado a lado Com a morte, pense nisso Gostei da frase viu Esse carro aí De combustível, de inflamável, não sei o que é Não tem nem nome Ah tá, eu sei qual que é Essa empresa é lá do Espírito Santo E esses camaradas também Som competente, tá VSB, vou até falar o nome aqui Agora que eu vi lá o VSB em cima E som competente, tá E já tem já um Uns 30 minutos que eu tô aqui Aqui não né, que eu tô vendo esse carro na frente Porque tava uma fila de veículo que eu passei Eu deixei a fila passar né Tô esperando chegar na terceira faixa aqui pra me ultrapassar O que faz ultrapassar é mais segura né Aqui ó Tô esperando chegar aqui pra passar Mas eu gostei da frase ó Atenção, toda imprudência Anda lado a lado com a morte Pense nisso Eu tô encostado nele aqui porque eu vou passar Mas eu não costumo andar perto assim não Aí como tem a terceira faixa Pra mim não atrasar o pouco do carro de passeio Eu vou encostar aqui pra passar logo É o VSB viu Olha lá a câmarazinha ali Tá vendo do lado Então hoje Aí o carro passa e tá gravando com o celular na mão Hoje não precisa ficar gravando Com nada na mão viu Hoje A tecnologia Tá moderna Então Pode ficar ciente que eu não tô cometendo inflação não Eu não fico com nada na mão Não tô com nada A única coisa que eu tô na mão aqui é o volante E eu vou gravar um vídeo de câmera dupla aí novamente Eu até parei que tava ficando um pouco chato Porque às vezes a pessoa não tá nem querendo ver a cara da gente Fica um pouco assustado né Quer ver as paisagens, o trânsito, o movimento Não quer ver cara de ninguém né Rosto, rosto Tem cara de cavalo Aí eu parei de gravar um pouco aí de câmera dupla Mas eu tenho muito vídeo aí Eu quero gravar um especialmente pra explicar Tem uns três ou quatro aí que comentou né Ah você tá errado também que você tá com o celular na mão Não sei o quê Aí eu vou deixar gravando as minhas mãos o tempo todo aqui Pra eles verem Eu não tô com o celular em mão Coisa nenhuma E às vezes também a pessoa não sabe né Que hoje A tecnologia Não vai demorar muito Eu vou tá andando aí Vai ter um drone em cima acompanhando Por cima aí Não vai demorar A tecnologia hoje tá moderna demais Entendeu? Mas eu Eu gravei ali especialmente Aí aproveitei e falei da empresa ali Essa empresa lá do Espírito Santo E de caminhão São as empresas Que os motoristas dirigem da forma mais correta Não é exclusivo E tem muita gente que dirige Certo aí não faz besteira Mas a nível de empresa Esses aí também estão de parabéns tá Passa muito Nunca trabalhei lá Nunca não tô Puxando sardinha pra ninguém Simplesmente achei interessante A frase Interessante a frase E resolvi mostrar Eu achei interessante Por isso Aí ó Tá vendo? Camarada passa lá E outra coisa Aquela frase ali Não significa nada Pra uma pessoa dessa aí Significa nada Ele não podia esperar Um pouquinho? Não Vem Fecha aí A gente tem que tá ligado Isso aí Isso aí é outro Aqui ó No lugar aqui Não Graças a Deus Ficou pra lá Ó E ele tá com vontade De Que aconteça alguma coisa ruim Com ele Mas não desejo também não Justo em cima da placa Olha ali A placa tá ali Aí ó Vai embora Não adianta A campanha do rapaz lá Ele fez Serviu pra quem? Pra mim Que eu achei interessante a frase E uma frase muito certa E às vezes Pra um outro aí que vê Mas pra muitos ver também Não vai adiantar nada Aí ó Outra aí ó Uma pressa Ó Eu tenho visão aqui Que eu tô alto Porque não vinha ninguém Mas ele não tinha Aí o cara fala Ah mas essa faixa contínua aqui Tá errada Que ia tá longe Dá pra ultrapassar Igual todo mundo aqui Acho que tá ó Gente de engenheiro Não ferrar o outro Que diz que é profissional Ali ó Ó Aí o que eu tenho que fazer É segurar E ficar longe Porque esse caso vinha um lá Ele pega pelo menos Entra aqui ó Não é porque eu tô gravando Não mas eu jamais faço isso aqui Porque essa faixa aqui é contínua Por quê? Porque quem vem subindo aqui ó É Tem a faixa adicional Pra passar Por isso que tem Não pode ter a faixa permitida Descendo aqui também Porque o risco é grande Bom ó Eu penso que sim O engenheiro não ia fazer isso aí à toa né Só pra prejudicar quem tá descendo Toda faixa que ela é Ela é proibida Ela tem um sentido Um motivo Por que é Ela tem Esses caras são tudo estudados Gente Não é possível que O cara vai fazer isso por pura maldade Ah não Vou fazer isso aqui de sacanagem Vou botar essa faixa aqui Pra sacanear Pra os outros não passar E pra polícia multar Não é nada disso Tudo tem um motivo Se tem uma faixa aqui Que é proibida É porque tem motivo de ser Isso aí Eles fazem estudo Tem gente que fica aí Tem gente estudada pra isso Aí às vezes Até a gente por exemplo Que tem experiência Eu digo que tem experiência Porque é Eu tenho mais de 30 anos Que eu viajo Eu conheço isso aqui Em vários locais Até a gente Que tem experiência Às vezes não sabe Mas o cara fica aí Estuda Vem Olha Mede Olha risco Olha tudo Aí que vai saber Que tem que colocar Essa faixa aqui Então se ela tá ali É por algum motivo Igual a faixa Que eu gravei lá O pessoal que tá passando A continha Depois de Onápolis Na imagem aqui Quem não conhece Pensa que a faixa Que o espaço é grande Isso e aquilo Mas não é Antigamente Tinha uma faixa permitida Mas como tava dando acidente Aí o povo Ultrapassando De qualquer maneira Esse foi Colocou a faixa contínua Mas aquela faixa Era permitida passar Antigamente Como um morador De Onápolis Comentou Realmente Mas só que Ele esqueceu De comentar Que o índice De acidente Aumentou Aí o que Que o Danilo De vez Veio cá E botou duas faixas A faixa contínua Dupla Colocou ali E mesmo assim Ainda não resolveu muito Aí o que que fizeram Colocaram o radarzinho Lá em cima Aí mesmo com o radar Quem tá subindo Arrisco Ultrapassar Enfia a cara Aí mesmo assim A polícia rodoviária Tem que ficar lá De vez em quando Volta e meia Eles tão lá Volta e meia Eles tão lá Porque mesmo assim O pessoal Não respeita Eles querem fazer O negócio Por conta deles Aí Quando acontece o pior Ou é notificado Aí vai falar É que É indústria de multa Que a viatura Tava escondida Tem Tem que ter Aí tem que ter paciência O que que eu tive Paciência de esperar Parou aí Isso aí é outro Que tem um bom senso Quer dizer Tá pesado Eu vou parar Pra passar a fila De carro leve Entendeu Bom senso Também tá quase na hora do almoço Certamente vai almoçar Resolver alguma coisa Mas é isso aí Tem que ter paciência E calma E cautela Agora se a pessoa Acha que passa Ah porque eu passo mesmo Então Desde que não Não pega em mim Se vier de frente comigo Eu vou segurar Pra não bater Agora se ele for Passar lá e bater Em outra Alguma coisa Que a vez o outro Não tem a mesma ideia Que eu tenho Acelera também Não deixa passar Que eu acho isso Muito errado Aí vai acabar Se envolvendo Aí pronto Aí se vira pra lá Se não morrer Ou não machucar Tá bom demais Já tá no lucro O problema é É se machucar Se ferir Vamos lá Aqui É o povoado De Ventania Ventania Hoje é 10 de janeiro De 2024 Eu não posso esquecer A data Pra mim depois Lembrar que eu Passei Que a estrada Tava assim Assada E eu tô chegando Próximo Aí um vídeo Que eu publiquei Recente aí Acidente com o carro Aqui Que o carro Capotou aí Na água Na água Na curva da pedra Próximo É Itapebi Já Aí aqui O traçado É curva Mas é sinalizado 80 Curva sinuosa Chegou Uma cobrazinha Aqui curva Pra lá Curva pra cá Aí ó Sinalizado Aí ó Ele faz Tá vendo Então O rapaz Comentou aí Nem sei o nome dele Lembrar O nome dele Que eu ia falar Falou que Ninguém é obrigado A concordar com ele Porque Na verdade Perigoso O som O que entra Fega na estrada Não é a estrada Realmente Eu concordo Com você Plenamente O cara sabe Tá sinalizado ali Sabe que tá cheio De povo Aí vem Fazendo a besteira Aí quando acontece O pior Aí coloca o defeito Na estrada Ou quer colocar A culpa no outro Se bater no outro Ele quer culpar o outro Não porque o outro Tava fazendo isso Fazendo aquilo Ou me fechou É assim que fala Geralmente O culpado Fala isso Aí coloca defeito Não quer ser o culpado Difícil pra falar Não Tava errado mesmo E pronto É raridade É raridade O cara falar Ele quer ter razão Mas vamos lá Vamos deixar chegar perto Agora deve ter parado Água Porque não tá chovendo Mas no dia que eu vim Tava chovendo Por isso que o carro Derrapou lá na água E derrapou na água E capotou Tá vendo Cheio de praga Trânsito de veículos longos Trânsito de veículos longos Então Sabe Que afega aqui Aquelas carretas de madeira Que é pesada E vai devagar Então tem que ficar atento Agora Eu creio que esse negócio De veículos longos Que vai acabar O que eles estão fazendo Eu ouvi no rádio Eu não sei se é Acho que é na direita Aqui Pra dentro Aqui Eles estão fazendo Um asfalto novo Um asfalto novo estadual Aí E vai fazer outra ponte Sobre o rio Jequitinhonha Ali Pra essas carretas de madeira Passar Que juntou Uma empresa de celulose Grande Que tem aqui Meu Napos Aqui E Tapebi E pra dentro aí Esses negócios de celulose Lá em Tucuri Tabatã Ela tem Não vou falar o nome Porque eu não estou ganhando nada Aí ó Pode ver vocês vão olhando aí Doideira do povo Eles estão fazendo Em parceria Com o governo do estado Uma estrada aqui Aí vai economizar Não sei quantos milhões Por ano De combustível E desgaste de carro E coisa Vai ficar mais perto Pra eles irem pra Pra levar a madeira Pra celulose Esse eucalipto Agora não sei Onde vai entrar Onde vai sair Eu sei que vai Tem algum trevo aqui Na 101 Depois você sai Vai passar no Caio Bi Aí Caio Bi Um povoado Tem aqui pra dentro Eu sei que tem uma entrada Ali na ventania Agora Só depois que eles fazerem Que a gente vai ficar sabendo Vai economizar Não sei quantos milhões Por ano De combustível E coisa E é mais perto Pra sair na Pra sair lá Na sede deles Pra levar O povo levar madeira Então Esse trânsito De vireio pesado Aqui vai acabar Dessas carretas Eles vão passar por lá Eu até olhando Aqui à direita Tem umas máquinas ali Agora mesmo Tô vendo Uma máquina Os caminhões Máquina grande Eu não sei Se a pista Vai passar ali Uma parte Se a ponte Vai Se a ponte Aqui vai ficar Vai dar pra gente Ver Dessa daqui Ver a outra Vocês vão esperar Construir primeiro Pra saber Ah, esse aqui É a tão falada Ponte do Rio Jiquitionha Falada não Mal falada Já que tá gravando Tem vários vídeos Mas eu vou deixar Pra vocês verem Quer ver O dia que eu gravei O último vídeo Que eu publiquei Uns três ultrapassou Em cima dela Mas eles já colocaram Isso aqui Pra passar devagar Tá vendo Uma ponte longa Tá toda troncha Tá vendo A ponte sobre o Rio Jiquitionha Viu A extensão 511 metros É meio quilômetro O Rio Jiquitionha aqui Aí lá em cima Tá a hidrelétrica De Itapebi Aqui não adianta Tem que passar devagar Tá vendo Como é que Pula E mesmo assim Tem gente que vem E ultrapassa Já caiu ônibus aí Por causa do Cara errado Ultrapassando Aí ó Aí o pessoal Vem sem paciência Eles querem que a gente Corre Mas eu não sou obrigado A correr Olha como isso pula Aí vai e faz isso aí Há muito tempo A polícia rodoviária Ficava ali De vez em quando Estava ali Agora tem tempo Que eu não vejo eles ali Os caras iam daqui Pra lá Ultrapassando Ou de lá pra cá mesmo Quer ver a viatura ali Não vai passar Mas Os caras vai daqui Pra lá Ultrapassando Aí A polícia rodoviária Pegava lá na frente Mas tá precisando Ficar novamente Tá vendo Se tem uns quebra-molas É pra ser respeitado É pra passar devagar Mas não Passa um quebra-molas Chega ali Acelera Vai ultrapassar É o risco Muito maior E essa ponta Toda torta Toda troncha Deus abençoa Que vem e conserta isso aí Antes dela Despencar aí Viu Mas se despencar Aí O problema vai ser grande Interdita E E aquela conclusão O carro derrapou Foi aqui Tava descendo O aguaceiro Veio de lá E derrapou E capotou aqui Exatamente Aí o transtorno é grande Se uma ponte dessa Cai Aí Ou então Não tem condições De passar Mais interdita Aí o carro engrossa Tem que dar uma volta grande Tá Aí congestiona A outra estrada Que todo mundo Vai ter que ir por lá E muitos Pessoa que toma conta Disso aí Não tá nem aí Mas vamos mostrar Nos vídeos aí De repente Algum deles Vê e tenha consciência Dar um jeito nisso aí Mas essa ponta Toda troncha Toda torta Eu olhei Nas Nas histórias Aí de quando Isso aqui foi construído Em 1962 Mas estamos em 2024 60 e poucos anos 60 e poucos anos De manutenção Que é bom mesmo Quase nada Quase nada O asfalto também Já tá precisando Já passou da hora De consertar Precisando daqui a pouco Vai deixando Deixando E aí a pouco Vira aquela Bagunça Mas é uma estrada Que o traçado É assim Tem que ter curva Muita pedra E curvar Pra passar Que antigamente Não tinha tecnologia Que tem hoje Quando foi feito Tinha que ficar aproveitando Os barrampos É por isso Que tem muita curva Mas se é hoje Escorta Faz túnel Naquela época Não tinha tanto recurso Então E o movimento Também era menor Hoje não Hoje o negócio Imagina Quando foi construído Em 1962 Quase não tinha nem carro Quase não tinha nem carro E ficou E do jeito que ficou Não abriu Não melhorou nada E os carros aumentou Aumentou os tamanhos O negócio dificultou Mas é isso aí Essas aqui As curvas de Itapebi Itapebi Sul da Bahia 10 de janeiro 2024 É o A sede de Itapebi É aqui Entra aí Não é pertinho Sei que é pertinho Não sei quantos quilômetros Dá Mas é bem perto Bem perto E as curvinhas Continuam Só diminui Vê se ali Antes chegar em Itajimirim Aí diminui Essa curva Assim aqui Mas se eu sei Que tem curva O que eu tenho que fazer Eu tenho que ir devagar Olha aí a fila Que os carros grandes puxam Tem jeito Tem como ultrapassar Aí ó Puxa uma fila danada Não tem como ultrapassar E não tem como o cara sair Não tem jeito Só Quem vem de lá pra cá No sentido oposto Aí ó Atenção Trecho com alto índice de acidente Tá vendo É sinalizado Atenção Curva perigosa 200 metros Ó 60 quilômetros Mas por que que não entra Não entra nela 50 Toda raspada aí de carro Toma aqui Aí a polícia rodoviária aí Vai ficar em algum lugar aí Tem que vir ficar Não adianta Ficando já Faz besteira Imagina Não fica Aí jogar É uma carga Não Isso aí não foi não Foi jogado Foi descarregado aí mesmo Normal Essas curvinhas aqui É danado Isso aqui também De vez em quando Tem um no mato aí Aí vindo de lá pra cá De sentido oposto Só tem um lugarzinho aqui Onde eu saí Até Eu publiquei o vídeo aí Do acidente Com o carro aí Eu saí aqui ó Igual aqui por exemplo Aqui dá pra dar uma saída Tá vendo A faixa A faixa aqui é pontilhada Não é contínua Aí o que que eu posso fazer Pra colaborar Aqui não é proibido Eu fazer isso aqui Por que? Porque a faixa é pontilhada Mesmo a branca Ela não é contínua Pra ela passar Entendeu Aqui eu posso Agora sair pro apostamento Não É igual eu fiz O dia que eu tava indo Eu saí Passaram uns três carros aí Mas eu saí Aqui a faixa é pontilhada E é o recuo Pra quem vai subir Pra usina Então Faz de conta Que eu ia fazer o recuo E sair ali Eu fiz simplesmente Pra colaborar Com o pessoal passar Mas Se caso A polícia visse Eu poderia alegar Que tava saindo Pra subir pra usina É claro que a gente sabe Que eu não ia né Que eu não vou com a carreta Lá pra usina lá né Ali tem muita gente Vai visitar Mas o carro veio Que passei Mas Porém Não ia ter notificação Porque não é proibido Fazer aquilo ali Agora Aqui ó Faixa branca Contínua Não pode sair Com o apostamento Não pode Eu não sei na emergência Aí aqui ó Ele tá passando A faixa dá pra ele passar Ele passa Agora eu saí pra lá Pra ele passar não De forma alguma Até aí é permitido Ele ficar passando Aqui pra lá não Aí ó Tráfico de veículos Longos E a carreta desenhada Sabe que tem Pesado aqui É simples assim Simples assim Não tem dificuldade nenhuma Dirigir é a coisa mais fácil Que tem Basta ter Consciência E Medo também Não pode ficar corajoso Ao volante É pior do que um Revolto carregado Na cintura O carro é Eu considero O carro é pior do que Do que um revolto Carregado na cintura É muito pior Tem gente que entra Dentro do carro Tá corajoso É igual o carro andar armado Tá corajoso Mas o carro ainda se torna pior É uma arma Uma arma perigosa Na mão de quem Não tem consciência Aí ó É assim Passa Daí a pouco Chega Pega um carro lento É um local Que a gente sabe Que pode acontecer isso Os carros que passaram ali Tá agarrado aqui Não que eles tinham também Que tão andando atrás de mim Deu oportunidade de passar Beleza Agora é ultrapassar na loucura Agora esse carro branco Tá no apostamento ali Eu não sei Deve estar com algum problema Alguém passando mal Porque Tem um vídeo anterior Que eu gravei Que ele parou lá no apostamento Até meio apertado Agora ele parou aqui de novo Até alguém passando mal Vê a pessoa Tá passando mal Olha a fila Olha a fila que tá Por causa daquela carreta pesada lá Aí não dá Só vai dar pra passar Ali na Tem uma Depois daquela curva lá Tem uma faixazinha Se não vier ninguém Aí dá pra passar um pouco Esses carros E depois subindo Da pedreira ali Antes de Itajimirim Também dá Os carros menor Desenvolve mais velocidade Tem uma faixa permitida Mas até ali Não adianta Não adianta Apavorar Que não dá Eu então Posso deixar quieto Só depois Do Itajimirim Soma essa Esse carro que passei Vai tudo Aí eu Passo Vou dar prioridade pra eles Mesmo eu vazio Eu tô sem carga A velocidade aqui Tá liberada Tô Mas eu gosto de dar prioridade Pra eles Os carros deles Desenvolve mais rápido É pequeno Aí eu gosto de deixar eles embora Pra não ficar Aboniado Aí ele tá indo Agora aqui dá pra eles passarem Mas Ali no carro Não dá mais De jeito aí Pra algum passar ainda Depois tem a subida Da pedreira lá Acho que passa o restante Onze horas É É Pegar almoçar É o Nápoles mesmo Tá pegando almoçar ali Achar que ia chegar Muito cedo ali Mas onze horas Até eu chegar lá E depois Já tá na hora do almoço Aí ó Não tem jeito A filazinha Por causa daquela carreta Lá na frente Carregada O tanque lá Segura mesmo Tá segurando Com força Tá atrapalhando O ônibus E tal E os decretes Embaixo Aí tem jeito O carro precisa trabalhar Né Fazer o que? Ter paciência E respeitar o Direito do outro Fazendo bonito Aqui também Tem muito Aqui no sul da Bahia O negócio É bacana 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 mesmo Aí ó Chegou a hora Quase para É Fazer o que? Fazer o que? Itapebi Itajemirim É tudo com isso Itapebi Itajemirim Itamarajú Itamaraty Itabatã Aí vai Piaú Ibirataya Tem muito Viu? Itacaré Ilhéus Ó É muita coisa Com isso Tem muito Se for para lembrar Às vezes na hora A gente não Agora vai Vai diminuir Essa fila Mas para mim Eu não sei Se vai dar Deixa eles Embora Eu gosto de deixar Ficar bem longe Aí quando dá para mim Eu acelero E vou embora Mas eu creio que Não vai dar não Está muito embolado Pelo ali Deixa A turma Se adiantar Vamos observando Aqui devagar E sempre Estão dando bobeira 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 Mas liga a seda Toda vez Se for fazer ou ultrapassar, ele vai acertar um pouco antes Tá vendo assim? Quem tá atrás ou na frente Fica já em alerta É, pra mim não vai dar não Por causa desse rapaz aqui Que não foi Pra mim não vai dar Comeu minha boia esse danado A faixa já acabou ali Minha polícia rodoviária Tá vindo ali, ó Vai pegar, ó O caminhão O caminhão já era Polícia rodoviária ali, tá vendo? A gente não pode facilitar aqui, ó A placa ali, ó Prebido ultrapassar E o caminhão tava ultrapassando, ó Quer ver? Ó, vou esperar que vocês vejam A polícia rodoviária passar E o caminhão tem quase certeza Que eles viram Que tava na faixa de lá Viu como a gente não pode vacilar, ó Tá coladinho em mim aqui, ó O risco, além do risco Além da gente arriscar muito Um acidente E sair do ramo Ou matar alguém Ou morrer Tem o risco da notificação E a multa não é pequena, não, tá? Isso tá coladinho em mim ali, ó Tá coladinho Eu vinha comentando Eles passaram pra lá Pensei que eles iam ficar parados em algum lugar Mas não Retornaram e agora estão voltando Só no aguardo Tá coladinho ali Aí agora Quem tá atrás aí Ninguém passa Só se for doido Por isso que eu falo O carro É, eu não tenho paciência Como é que agora tem? Pode formar uma fila aí De 100 carros Que ninguém passa Mas o caminhãozinho Não sei não Se eles não viram O caminhãozinho Tava na faixa contínua E se eles Acelerar também Que essas viaturas Dezando aqui no cavi Pega rapidinho Porque eles sabem Que o carro passa aqui E garra ali na frente Então não vai adiantar Se eles Que é ele Que tá com a viatura Não 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 tá colocando pra passar Eu vou colocar Que tem viatura Pode ligar a sirene Eu não vou Se eles mesmo não fazem Eu vou fazer Não que eu não ultrapasse viatura Eu ultrapasso Aonde pode eu ultrapasso Já ultrapassei várias vezes Ninguém nunca me Voltou Nem nada É só passar no local Permitido Aí não tem essa não Se o cara sair pro acostamento Ele se ferra ele Só que esse aí não sai não Isso aí é experiente É ruim dele sair Pro acostamento Pra facilitar alguma coisa Pra alguém É porque não teve câmera aí atrás Mas Se não A viatura tá coladinha ali Só de botulco De vez em quando Costuma vir uns Engraçadinhos apressados Descendo ali De lá pra cá Pra ultrapassar ali Na marra Aí agora a fila Já cresceu lá atrás Cadê que alguém passa? Já tem bem Os seis carros Lá atrás da viatura A viatura tá Perto de mim aqui E os outros carros Tá atrás da viatura Vai aguentando aí Vai vendo Daqui a pouco nós vamos ver o resultado Estão vindo devagarzinho 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 Não sei o dia que eu vim Aqui na descida Logo depois da descida Aqui na ponta curva Tem as faixas contínas lá Na frente do posto E o pessoal desce Igual os aviões Eles costumam ficar ali também Mas eles passaram pra lá E voltaram É os mesmos Vamos ver aqui Vamos ver como Vamos ver Tá vendo devagar É uma fila Já tem uns dez carros atrás Ninguém passa Eu quero ver o cara passar Tá vendo? Aqui daria pra mim Não, não dá Não, não pode Não pode que venha o carro Mas se fosse um veículo que passei Podia passar tranquilo Jamais ir notificar Porque ultrapassa e volta rápido Tem agora o carro grande Tá descendo ainda A gente vai ultrapassar Daí a prova não dá Aí Enfia a cara na faixa aqui Aí acabou Aí eles pegam e já anotam Da vez nem param Eles pararam lá em cima No apostamento lá Não vieram Pena que Não vieram Pararam lá em cima No apostamento Eu pensei que eles iam passar Mas não passou Tá parado no apostamento Queria que eles passassem Pra vocês verem Se o povo ia respeitar ou não É coisa danada Isso que eu falo Além de ter um risco grande De acidente Tem um risco grande De ser multado Porque se eu vou Desaparecer do nada Mas eu não gosto De facilitar Por causa disso E eles para ali E tal E consulta alguma coisa Deixa os carros passarem Consulta a placa Esparou ali Vai olhando as placas Dos carros que estão passando Consulta E se dá alguma Algum que está com algum problema Já acelera E vão de cima Aí já pega Já é o certo Não precisa ficar parando Todo mundo Aí já vem em cima Do Do carro certo Aí eu almocei aqui O dia que eu subi Aí o pessoal Vê a viatura ali E está vindo Está facilitando Pois está vindo atrás Pouco custo novamente Mesmo vendo a viatura Está vendo Como não adianta A polícia Com a viatura Em local visível Tem gente que fala Ah não Tem que ficar em local visível Para evitar o acidente Passaram pela viatura Agora ali Não dá 3 quilômetros Deixar mais aqui De repente eles vêm Novamente Às vezes para ali Consulta as placas E tal Daí a pouco vem novamente É Vamos esperar mais um pouco Aqui Eu não duvido Os carros Vês andam muito É O pessoal Não tapa buraco Aqui Coisa O cara do DENIT Sentado debaixo Do pé de água Fumando ali Estão tapando Os curadinhos Aqui Aqui é a cidade De Itajimirim Itajimirim Tudo com I Né Itapevi Itajimirim É Não sei Acho que ele está Aguardando o almoço Pode ser que vai almoçar Por ali Ou ficar ali perto do posto Ali Pode ser que ele não venha agora Mas Ele é uma boa se eles viessem Para a gente observar o trabalho Olha 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 Eita 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 Agora estão vindo de novo Vou deixar E agora não é possível que eles não viram esse carro passar Eu acho que eles viram Eles apertaram um pouco mais Não comentei agora a pouco aí Vai vendo Estão vindo de novo Estão só esperando a oportunidade Se ligar a sirene também vai vir A gente escuta Se ligar a sirene tem que abrir Outro detalhe, agora se não ligar Não ligar ou não sai também não Vou sair um pouquinho aqui para espaçar Aqui eu posso sair Deixar espaçar Aqui atrás Parei Saí, liguei o alerta Não acontece nada comigo Nada A pista ali é tracejada Não é A faixa branca não é contínua Eu podia até andar aqui Porque ali é a saída de O pessoal do carro de madeira para Vamos ver Parei aqui só foi espaçar para a gente ver Eles costumam pegar alguém aí Não pulo Não ligou sirene Você liga Sirene é uma coisa Mas não liga Então ele não tem que sair para o acostamento Eu saí ali só para vocês virem E passar para a gente ver O que eles vão Pegar algum aí Inflator Vamos ver Ó Nós vamos observar Estamos indo ali Vai estar atrás da carreta de Inflamável Aqui a turma pode passar Se não vier ninguém É claro A velocidade compatível Pode passar Que não vamos fazer nada Deixar aí para ver Se eles não Pegam alguém mais para frente Até eles A viatura e tudo Espera o local certo para passar Por que eu não tenho que esperar Ó Viu A sua carreta Vamos deixando aí Vamos ver o resultado Se vamos pegar alguém por aí Que vocês Pegarem Já ligam e faz parar Principalmente veículo de passeio Esse carro branco ali Tem alguém passando mal Só pode Que Já umas três vezes que eu estou vendo ele parar Esse branco aí Parando Tem alguém passando mal A pessoa passa mal Tem que parar Ah não Isso aí é um prato Mas o branco eu vi Parar umas duas vezes Um carro branco Olha isso aí A pessoa passa mal do bucho Alguma coisa Parar na emergência E a polícia esticou Se não for atrás Daquele carro em branco Que ultrapassou aí A polícia colocou pressão Vamos deixar aí Vai vendo Vamos Vamos deixar Enquanto isso Vocês vão vendo As condições da via E O comportamento Do povo De vez em quando Eles andaram mesmo Que sumiram Eles andaram mesmo De vez em quando Alguém fica bravo comigo Comenta aí Ah vai cuidar da sua vida Mas não Aqui não Aqui é a vida de todo mundo Aqui não é só a minha não Aqui é todo mundo Tá aqui Quem faz besteira Quem não faz Tá sendo observado E não é só eu não Hoje tem câmara Pra tudo quanto é lado Do nada Até dentro dos banheiros Se eu soube estar Do nada Que tá sendo gravado Existe esse negócio De tomar conta da vida Aqui é a vida De todo mundo E não pode ir lá dentro Da área do cara Lá da casa dele Ou da propriedade dele Mostrar as coisas Agora aqui na rodovia Aqui Isso aqui é pouco Isso aqui é pouco Meu jovem De vez em quando Aparece um Toma conta da sua vida Aqui não Aqui é a vida De todo mundo Local pouco É de todo mundo Não tem esse negócio Particular é uma coisa Agora público Segurar Pra essa turma passar Não vai ter jeito Pra mim mesmo Deixa passar Agora Deixa eles ir Esse aqui é o perigo Vai aproveitar a faixa E a polícia Tá na frente Vamos ver Eles aceleraram Porque sumiu É e o movimento Tá bom Tá engrossando Aqui a estrada Também vai ficando pesada Aí os caras Vai ficando mais lentos As filas vão aumentando mesmo Não tem jeito Aqui durante o dia Final de ano Aumenta mais Mas aqui Durante o ano Todo é assim E eu Na Polícia Para Itabela Ali Não é pior Então a gente Que passa por aqui Tem que saber Ter consciência disso Passar aqui No seu horário Não é fácil Tem que saber Tem que ter calma Bom, eu estou esperando Aqui para me ver Se a polícia Rodoviária Vai estar por aí Eles ficaram para frente Se eu for correr Atrás de alguém Vamos aguardar Esse vídeo também Vai ficar meio comprido Mas é bom Tem umas paisagens bonitas Para ver Muita gente que gosta Fazenda bonita Cheia de gado O gado está sorrindo Está alegre Que choveu O dia que eu subi Sexta-feira Dia 4, 5 Hoje é 10 É isso mesmo 4, sexta-feira Acho que foi 4 ou 5 Foi 5 5 É Sexta Sábado 6 Acho que foi 6 Que eu passei aqui Subindo Já dormi no estado Descrito Santo ainda Lá na terra da divisa Ah, essa manchazinha No parabéns Me irrita, tá De tripa de mosquitos Barregada de mosquitos Deixou uma gordura Atrapalhando a imagem Para parar Eu vou tirar ela Temperatura de 30 graus Vamos aguardar Se a polícia rodoviária Está por aí Para frente Ou se Pegou alguém Facilita muito Faz como eu passar Agora só Descido Depois Descido Sem terra Esses carros Passam rápido Depois eu passo E aí eles vão Enfiar a cara aqui Em cima de um trevo Está vendo Ali Saída de veículo pesado E tal Vai embora Não imaginava Que eles iam A pessoa está Dando um trato Mas isso aí Eu acho que é o pessoal Da empresa Da Celulose Eu andei comentando Acho que nem é do DENIT Eles mesmo é que cuidam Do Negócio deles Aí ó Outra questão Negócio do acostamento Está vendo O cara não Não pode sair Até porque também Esse acostamento aí Se ele sair Ele tomba o carro Não O cara tem que colocar Um pouco da O carro No acostamento Vou passar Aqui Pagadinho Acho um pontinho Perigoso também Vai colaborar com os outros Colaborar com os outros Da forma correta Não da forma errada Correr risco Vamos aguardar Para ver Se a polícia Adoreada Está por aí Eles vão andando Assim também Igual ali Vem a placa Ali Consulta Se tiver erro Já Quase também Já manda parar E vai resolver Próximo É o Nápoles Rio Nápoles Rio Nápoles Rio Nápoles E a fila Cresceu de novo É danado Para mim é um pesado Ele Só vai juntando E o traçado Da rodovia Não ajuda Aí fica difícil Quem Quem está dirigindo Da forma correta Repenta a fila mesmo Aí as vezes Quando chega no local De oportunidade De passar Não dá Que está vindo O carro Então É inevitável Vamos ver ali Depois dessa curva Aqui Lá naquele Naquela descida Lá tem um tabucão Ali lá Pode dar para passar Vou aproveitar E passar ele também Mas olha bem O tempo Que eu estou Atrás dessa carreta Até também Não deu para passar Ali que eu parei Para uma viatura Da polícia Rodoviária Passar Parei Daquela Saídinha ali Ficar naquela Faixa descida Eu poderia ter passado Se eu tivesse perto Como eu disse Eu estou sem carga E tal E não estou Com velocidade Limitada Eu podia Dar uma aceleradinha Passado Esse rapaz Mas agora Esperar o carro De passeio Ir E ver se dá Para me passar Vamos ver Se não dá Tem que ter paciência Não adianta Aqui dá Acho que vai dar A polícia Rodoviária Está em lá em cima Quer ver Vamos ver Está vendo Mas olha Igual por exemplo O cara vai querer passar Ah agora ligou a seta Então se ele ligou Eu vou deixar ele ir Está vendo Ligou né É o que quer passar E eu também vou E a polícia Rodoviária Está lá em cima Porque a cama Aqui não dá Para ver Mas eles estão lá Estou passando aqui Poderia ser Que eu estava Dali olhando Não vai me notificar Vai fazer nada Passei normal Ó Normal Deixei o rapaz Do carro Passei E por quê? Porque ele está na frente Está com o carro baixo Para mim A prioridade é dele Mesmo que ele estivesse Passando aqui Eu segurava Carro leve Mas ele ligou a seta Entendi Boa Beleza Ele está com o carro Cheio de gente Família Abençoada Vamos ver A polícia rodolviária Deve estar aqui O vias lá O vias aqui Estão indo devagar agora Vamos ver aqui Vamos ver Foi eles aqui Ali na descida Agora sumiu Olha lá Está indo lá Embaixo Está andando Agora estou vendo eles De novo Está indo longe Não está parado Não Vamos deixando aí Para ver Alguma Alguma ação Agora está mais ou menos A do almoço Está parado aí Na beira de pista Ligiana Alguém É difícil Está indo almoçar Mas provavelmente É só um da Lidia Unapes A polícia rodolviária Está fazendo Ostensivo Da galho O problema é que falta Muito pessoal Na polícia rodolviária Falta muito Tem local Que Precisava ter mais Aqui mesmo Por exemplo Era para ter mais gente Tem gente que não gosta Não Eu estou até com raiva Que eu fico falando isso Mas Eu para mim Quanto mais Melhor Estou falando Que estou perseguindo Os caminhoneiros Porque eu não tenho Que queixar Eu estou mais de 30 anos Viajando Nunca tive problema Com polícia Polícia nenhuma Nem rodoviária Nem militar Nem civil Nem nada Eu não tenho Que reclamar De ninguém Eu só acho Que o povo Faz muita besteira Muita loucura Sem necessidade É É Vamos lá 11h30 A cachuascaria Deve estar entupida Deve estar Mas eu vou ter que almoçar Ali Porque se não A outra lá De tabela Também vai estar Eu digo Que eu vim Estava tudo cheio A de tabela Estava Não estava tanto Quanto essa aqui Essa aqui é maior E lota mais Mas a daqui De Onápolis Estava Para que a fila Estava cá fora Vou ter que encarar Eu vou aproveitar Está na pensão Não está usada Não está usada Pousada boa Preço bom E a clascaria boa Uma comida De qualidade E atendimento também É Deixar comer Deixar comer mais tarde Leite Leite As torradazinhas Os negócios A manteiga O feijão Premoso Eu sempre tenho Quebra um galho Pelo menos Fica sem comer Mas não é Não é igual Uma refeição Eu tomo café de manhã Tem dia que eu como Uma coisa de manhã Tem dia que eu nem como Mas o almoço Eu fiz o almoço Mais tarde mesmo Mas o almoço Não pode ficar sem Não janto Eu estou viajando É muito raro Raridade de jantar Às vezes eu fico 15, 20 dias Não janto Só janto Quando eu vou Na casa de alguém Chegado Aí às vezes eu janto Mas naquilo Não é porque Dá sono Aquela conversa não É porque eu já saio Já com aquela mente De não jantar Agora em casa Ai ai Eu até engordo Fiquei 10 dias em casa Aí eu até engordo Em casa Em casa eu como Não é só janta não É que eu como Eu como o dia inteiro Em casa É o tempo todo Mastigando É o bolo que eu faço É uma coisa ou outra É fruto, café, leite Coisa Antes do almoço E depois do almoço Também A vitamina De batida e abacate E aí vai Agora aqui não Quando eu estou viajando Eu como bem menos Não que eu fique sem comer E lembrando Eu vou responder O comentário De um rapaz Eu vou falar Que caminhoneiro Fica dias sem comer Não sei o que Só se for ele Ou algum parente dele Ou alguém que ele conhece Porque eu não fico não Eu como todo dia Eu como menos Eu como menos Eu acho que até Da forma correta Porque Geralmente as pessoas Falam que não janta Porque passa mal A noite para dormir Eu não Eu porque eu Eu botei na minha cabeça Quando eu estiver viajando Eu não vou jantar ainda Eu janto as vezes Mas é muito difícil É raro Nos primeiros dias Principalmente quando eu fico Muito dia em casa Da vez da vontade de jantar As vezes eu tomo até com fome Mas eu vou tomar um copo de leite Um negócio Um iogurte Eu carrego aqui Um biscoito De tarde De noite Aí dá para enganar o bucho Mas As vezes eu tomo A vez da fome Mas a maioria das vezes não dá Que eu já Eu já sei que eu não vou comer E pronto Agora ficar sem comer Rodando dia e noite Igual o eu comentou E falou besteira Isso aí né Eu para mim Essa estatística aí Não serve não Está enganado Calma Está rebitado Está trocado Isso ou o que É isso Parece fiado Eu quero ver o cara provar Até Eu tenho até vídeo Ido fazendo Exame tantos psicológicos Eu fazendo Eu mesmo ir lá fazer A mulher rapando O cabelo das pernas Eu vou até deixar os links aí E tal Porque as vezes o vídeo fica velho Passa e a pessoa não vê Eu tenho Agora eu quero ver o cara Pegar e provar E dizer que eu Que eu androgado Que ribitado Não sei o que Tudo das pessoas É isso aí As vezes o cara nem nunca tomou Nunca mexeu com isso Porque as vezes a pessoa Faz uma besteira aqui Por pura maldade Entendeu Ou parece que pega um espírito Maligno Quando senta no banco Do motorista Isso aí é uma boa parte das pessoas Sentou no banco Que ele acha que ele Que pode mais Que ele tem razão E as vezes nunca Nunca fumou um cigarro De nada De bordeira E nunca mexeu com droga Mas as vezes faz aquilo Por maldade mesmo Por maldade Parece que entra no carro Em vez de entrar E ficar tranquilo Faz uma viagem boa Não Parece que tem um espírito Maligno nele Que Aí pega e quer sair Passando por cima de todo mundo Aí as pessoas vão E acham Que é porque o cara Tá mexendo com isso Mas E muitas vezes Nunca nem mexeu Eu conheço gente assim Que não anda Bebo Nem conhece droga Nem nunca viu de perto Um conhecido meu Véi Véi Até eu que treinei Treinei não Deu umas oportunidades Ele e tal Pra ele aprender a dirigir Quase que bateu de frente comigo Na BR Ele vindo Só que depois Eu peguei ele de jeito Quase bateu Não bateu Porque eu segurei E saí pro postamento Mas ele chegou a amarelar Assim quando ele viu Que era eu Também depois Eu peguei ele E ajeitei ele Mas o cara Fazendo ultrapassagem Com uma faixa contínua De frente É uma fila Igual tava aqui Aí Aí ele foi E falou comigo Aí o cara Tava segurando Muita fila Eu fiquei sem paciência Falei sem paciência Então parou de dirigir Mas quase Porque ele bate de frente Comigo mesmo Conhecido meu Véi Véi Eu até brinquei Não foi desse jeito Que eu te ensinei não Não foi dessa forma Que eu te ensinei Ah o cara Vem puxando uma fila Danada Mas deixa ele puxar Aí você vai pegar E ultrapassando em frente Um posto Mas não bateu Porque eu saí Tinha um apostamento Também Eu saí Mas Se não tinha Não tinha batido de frente E já aconteceu Um acidente Já Um que eu lembro Há muito tempo Dos dois carros Da mesma empresa Bateu de frente E pegou fogo E morreu todos os dois Lá no Rio de Janeiro Da mesma empresa também Bateu de frente Só que aquela época Era a época Porque era bagunçado Aquela aí Era loucura Inclusive um até Muito velho já Bem velho Já não era nem Para estar trabalhando Estava até aposentado Mas andava Tomando esses negócios Que o povo fala Lá eu sei Que eu já vi ele Tomava um bocado de vez E andando direto De noite Puxando Negócio de batata Esses trens Esses pacarias Atrás de correr Correr com carga Para os outros E achava bonito ainda Bateu de frente E pegou fogo O carro morreu os dois Vou falar com a empresa Que é Para não queimar E tal E depois o patrão Ainda dando uma De mental chorando Diz que tá achando Que fulano chorou Lágrima de crocodilo Lágrima de crocodilo Fica atrás Negócio de horário Se o cara atrasasse Ficava perturbando Ele chorou Porque ele perdeu Deu o prejuízo Lá dos carros Que pegou fogo Deve ter sido isso Conversa Fala nisso Você vê um troncho Aí ó Do correio Eu tomo feio Todo troncho Deitado em um canto Mas vamos lá Falar de coisa boa Chegando na hora do almoço É coisa boa né Vou deixar aí Gravando até lá É A polícia rodoviária Tá indo ali Esqueci deles não Viu Mas deve parar Pra almoçar ali Provavelmente Deve parar por ali 11,37 Pra quem gosta de vídeo longo Esse aqui também Um pouquinho longo Mas vamos lá A churrascarinha é essa aí Rodiz R$ 49,90 Self-service R$ 27,90 Mas esse self-service Ele só não tem churrasco Mas tem Várias opções de carne Eu acho que eu vou no self-service Hoje eu não tô E tem peso também Se a pessoa quiser pesar Pode comer e pesar O tanto de carne que quiser Mas eu não Não tô muito inspirado não Mas vou ver Na hora eu resolvo Não é todo dia Que a gente tá animado De comer muito Churrasco Essas coisas Ontem eu já comi churrasco Ontem Deixa eu chegar ali Até ali Ver como tá também Igual eu comentei Sobre Olha lá Só ver o carro chegando Sobre a fila Vamos ver R$ 11,40 É Carro de passeio Já tem muito Tá vendo Nem atende o ônibus Que ele não dá conta É aqui A churrascaria gaúcha Estança gaúcha Tem pousada Pra quem quiser Precisar O preço deles é bom Pousada deles é boa E Olha lá A fumacinha na churrasqueira Tá Estourando na alta Vou parar aqui Vou aproveitar o banheiro Tem um banheirão lá atrás Vou parar lá Fica mais fácil Me sair Senão daqui a pouco Tranca tudo Ainda não tá tendo fila não Ainda não Mas daqui a pouco Não tá tendo fila Pra entrar né O dia que eu passei subindo A fila tava Carro de barras toda Aqui ó Aí eu só manovar Dei a volta aqui E fui embora Almocei lá em Itajimirim Mas hoje eu vou almoçar Já parei aqui 11h40 Então chuveira ali Dá uma refrescada Que ele tá quente 32 graus Aí ó E eu faço assim Quer ver? Tem um espaço bom A turma vai pagar aqui Mais por causa disso A gente tem que Ver os locais Por causa do atendimento Qualidade Local de pagar Banheiro Tomar banho Nem cobra Se cobrasse também Se vai pagar Ele pagava Não vou ficar sem tomar banho Se tiver que pagar Mas não cobra Tem um espaço O quintal tem um espaço bom Só que pra ficar aqui a noite Pra caminhão Já tá ruim Porque Chega aqui Tá lotado Isso aqui lota cedo Borracharia boa Se precisar Aqui eu faço assim O couveiro é lá Aí eu paro aqui Vou lá Tomar banho Daqui a pouco Vou lá almoçar 11h40 da manhã 10 de janeiro De 2024 Fica no ponto E sair aqui Mas vamos lá Tudo de bom a todos Até os próximos Vídeos aí Tá chegando gente Ali ó Esse motorhome aí Esse aí Não tá preocupado Com nada Coisa boa Aí sim Aí eu dou valor Negócio no capricho Energia solar Negócio de TV paga Internet Aí sim Esse aí Não tá nem aí Não tá com prensa Eu gosto de ver Para ter condições E aproveitar Mas vamos lá Tchau 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 Tchau